Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu pretendo ler durante o mês de março. Eu sei que às vezes a gente faz TBI e acaba não cumprindo, só que esse ano tá funcionando, gente. Eu tô me organizando um pouco melhor, tô botando livros assim que eu tenho certeza que eu vou ler naquele mês, sabe? Então tá funcionando, então pode ficar certo que quando for ter o Leituras do Mês, eu vou estar falando sobre esses livros e sobre mais algum outro, que eu sempre tento encaixar mais algum durante o mês. Mas bora lá, a primeira leitura que eu vou estar fazendo durante o mês de março é a do livro Perfeitos. Esse é o segundo livro da série Feios e pra mim, na verdade, vai ser uma releitura porque eu li essa série quando eu era adolescente e tudo mais. Só que agora eu tô relendo na leitura coletiva da Bela, que inclusive se você quiser participar vai ter link aqui embaixo no box de descrição com todas as informações bonitinhas pra vocês. E assim, essa foi uma série que eu gostei muito quando eu era adolescente, inclusive foi o livro que me inseriu no gênero de distopias e tudo mais, só que eu não lembrava que eu gostava tanto dela. Então assim, eu tô bem empolgada pra fazer a leitura desse segundo livro. O primeiro eu li super rápido, sabe? Então assim, vai ser tranquilo, com certeza eu vou concluir essa leitura. Ah, e aproveitando que você vai olhar aqui no box de descrição as informações pra essa leitura coletiva, só deixa um like no vídeo e se inscreve no canal pra você não perder nada que tá saindo por aqui. E lembrando que no box de descrição também vai ter link de compra pros livros que eu estiver citando, que aí se você tiver interesse de adquirir algum, através desses links você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E já que estamos falando da Bela, teve o aniversário online dela, ela me convidou, toda feliz e tal, só que nessa festa de aniversário online, uma das amigas da Bela que tava lá na festinha, conseguiu fazer o que a internet inteira não conseguiu, que é me fazer ler Colin Hoover. Sério, gente. Assim, as justificativas dela do motivo para ler Colin Hoover me convenceram, sabe? Então assim, vou ler. Esse aqui é o que eu acho que é mais próximo dos meus gostos, né? Pra eu iniciar as leituras dos livros da Colin Hoover, porque até onde eu sei, ele é um suspense, não sei muita coisa sobre ele, só sei que ele é mais 18, e tem um rolê de uma mulher que ela é contratada pra escrever os livros de outra autora, porque a autora tá impossibilitada. É só isso que eu sei. Mas enfim, isso aqui lerei durante o mês de março e vamos ver, né, o que vai sair daqui, né? Se eu vou ler esse aqui, tipo, ah, ok, ou se eu vou dar a surtada, né, igual a maioria das pessoas na internet, que eu vou ler tudo que essa mulher escreveu. Aí um livro que eu tô doida pra ler, desde dezembro, que foi quando ele chegou, né, é o Encanto dos Corvos, da editora Literalize. E assim, gente, eu tô muito feliz que a Literalize trouxe esse livro, porque eu já queria ler desde que ele tinha sido publicado em espanhol. E assim, pra comprar livro em espanhol, é um parto. Porque é tudo caro, entendeu? Então assim, não tem condição. Então assim, eu acabo esperando sair em português pra eu ter como pagar. Uma coisa que é maravilhosa sobre esse livro também é que ele é uma fantasia de volume único, e a gente sabe que isso é raridade nas fantasias. E basicamente a gente vai ter uma protagonista que ela é pintora, né, ela trabalha pintando, até que um dia ela pinta uma expressão humana no rosto de um príncipe férico. E aí vão levar ela pro reino das fadas. É esse o rolê. Então assim, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Eu gosto de criaturas féricas, apesar de 2021 não ter sido um ano tão bom pra elas. Mas tudo bem, a gente tá aqui tentando de novo. Mas eu tô com esperança que eu vá gostar bastante desse livro aqui, né? Vamos ver como é que vai ser. Se você já leu, aproveita e comenta o que você achou dessa leitura. Aí um livro que eu decidi de última hora ler junto com as meninas é Calafrio. Até onde eu sei, eu acho que é um romance sobrenatural com um lobisomem, alguma coisa assim. Se você já leu, me fala aqui nos comentários, porque assim eu não sei nada sobre esse livro. Eu só agarrei a mão das meninas e disse, bora, foi isso. Aí tem um livro aqui que eu não sei se eu vou conseguir concluir durante o mês de março. Mas eu vou iniciar. Que é, no caso, O Talismã, do Stephen King. E esse livro que me deu foi a Maria. Só que ela me deu no Amigo Secreto, que rolou em dezembro do ano passado. E a gente tinha combinado que todo mundo ia pegar os livrinhos que ganhou no Amigo Secreto pra ler em março. Então está aqui. Eu fui a única que ganhei calhar março. No rolê, então eu que lute, entendeu? É isso. Mas assim, eu quero ler pelo menos boa parte dele pra concluir no máximo, assim, no iniciozinho de abril. Como o Stephen King é um autor favorito, eu não sei muita coisa sobre. A única coisa que eu sei sobre esse livro é que o personagem é uma criança, né? Eu acho que é um menino de 12 ou 13 anos, alguma coisa assim. E tem um rolê de viajar entre dimensões. É só isso que eu sei. Mas quando eu ler, eu provavelmente vou trazer uma resenha desse livro aqui pra vocês. E bem, gente, então é isso aqui que eu pretendo ler durante o mês de março. Me contem se vocês já leram algum desses, se vocês têm interesse, se vocês vão participar da Leitura Coletiva da Bela. As informações vão estar todas aqui embaixo no box descrição, junto com os links de compra pra esses livros. E você utilizando esses links de compra pra comprar esses livros ou qualquer outra coisa no site da Amazon, vocês super ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. E uma coisa que eu gostaria de lembrar pra vocês é que eu também tenho um canal no Telegram, que é onde eu passo todas as informações pra vocês. Em primeira mão, né, seja de Leitura Coletiva, quando eu vou abrir live, promoções de livros. Lá é a melhor forma, né, de eu poder notificar vocês de tudo. E uma novidade é que eu consegui reorganizar o meu blog, então assim ele vai estar de volta ativo, né, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem também. E bem, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho